Fatos que podem salvar a sua vida. Salve esse vídeo, você pode precisar um dia. Se alguém por acaso te disser que não vai te machucar, fique em alerta. Isso deve fazer com que você suspeite e ache o contrário. Se em um dia você cair um buraco de gelo, mantenha a maior parte do seu corpo fora da água. Porque o nosso corpo em água gelada leva cerca de 10 a 45 minutos para perder a consciência. E bata suas pernas para sair dali. Em um incêndio ou inalação de fumaça, um simples sutiã pode salvar a sua vida. Porque a proteção dela pode te ajudar a usar como máscara.